Maravilhosa, é a melhor revista do Rio de Janeiro. É a revista predileta das noivas, ela dá informação maravilhosa, linda, bonita, chique, tudo de bom. Eu achei a revista super bonita também, gostei, achei a capa deslumbrante. Acho que no Rio de Janeiro agora está tendo essa movimentação muito forte de casamentos, as pessoas estão casando mais, estão festejando mais, então é legal você ter um veículo onde você encontra todas as coisas que você precisa para o casamento, o buffet, o buquê, o fotógrafo, as dicas, o momento astrológico perfeito, lingerie. Então isso é bom, porque você tem mais revistas boas e a revista está muito boa mesmo. Parabéns. Bem, eu adorei a revista Noivas do Rio de Janeiro, a edição de verão. Não vivo sem a Noivas do Rio de Janeiro e ela está me ajudando muito a preencher todos os requisitos do meu casamento, para ser uma festa de arromba. Bom, o que eu acho, assim, fantástico aqui em vocês é que vocês têm todo um estilo próprio, toda uma linguagem própria, uma coisa que não é copiado de ninguém e que é o principal atrativo da revista é essa. Acho que o pessoal espera por ela nas bancas, já sabendo que ela marca cada estação do ano e pelo estilo de editorial, o fato dela ser aberta a vários profissionais, traz realmente uma coletânea bem ampla aqui para as noivas. Eu acho que é uma revista que tem muito jornalismo, tá? Que eu acho que é muito importante, porque não é só mostrar às pessoas, é uma questão de ir além, contar a história de vida das pessoas, como é que se conheceram, como é que foi tudo no casamento, como é que foi a relação dos fornecedores. Eu acho que esse é o diferencial, mostrar o que estava atrás do casamento em si. Foi uma experiência muito legal poder passar para as noivas tudo o que acontece, porque realmente é um período que a gente fica querendo saber de tudo, querendo saber cada dica, cada detalhe, né? E adorei, acho que a matéria está super bonita, a revista está linda, acho que todas as noivas agora vão ter essa edição, vão poder dar uma olhada, ter as dicas e para ter o casamento perfeito, né? Que é o que a gente sempre quer. Ah, está linda, a gente está vendo aqui os diferentes casamentos, diferentes lugares. Nós lá no hotel temos muitos casamentos também, né? Então, até uma forma de tirar algumas ideias, né? Ver o que está acontecendo, o que está na moda, até para dar dicas para as noivas que a gente recebe lá no hotel, né? Eu amo essa revista, de muito boa qualidade, e eu vou falar sobre a astrologia, mas dentro do universo feminino, né? Então, vai ser assim, desde hoje, dessa coluna que é a escolha do noivo, né? A noiva, eu penso, qual é a coisa mais importante para a noiva? É a escolha do noivo, né? Enfim, vai ser tudo sobre o universo feminino, a revista é maravilhosa. Olha, eu estou vendo aqui que vocês estão já com essa revista lá, mil por hora. Essa coleção de verão está muito linda. Quero ver essa revista cada vez mais linda. Ela está completíssima. A linha de editorial está maravilhosa, a parte de anúncios e anunciantes também. Eu desejo muito sucesso para vocês. Boa jornada nela. A gente tem muitas revistas de outros estádios, São Paulo tem uma quantidade enorme. E aqui no Rio, a noiva tinha muito pouca informação, muito pouca possibilidade de saber como realizar um bom casamento, como ter acesso aos fornecedores, como é as festas bonitas. E agora, com a revista, ela tem esse acesso. Ela pega as páginas da revista, tem informações sobre vestidos, sobre a parte de som, de iluminação, de bufês. As festas de real que acontecem não são montagem. É o que acontece de verdade nos casamentos. E ali passa a ser uma referência para ela, né? Ela tem como se basear naqueles casamentos reais que aconteceram para desenvolver o sonho dela, né? Chegar onde ela quer. A revista ficou maravilhosa, a diagramação é linda, e o meu anúncio está maravilhoso, o melhor de todos. O plano diferencial dela é mesclar muitíssimo bem os anúncios dos profissionais do MEI e as matérias. Você fica com uma leitura gostosa, fica com uma leitura leve. E a gente, diariamente, atendendo as noivas que vêm nos procurar para nos contratar, a gente diariamente vê qual é a impressão da revista Noivas. Aí vem com a revistinha de baixo do braço, Felizes da Vida, mostrando o que elas querem e o que elas não querem, mostrando em cima dos editoriais que são feitos, em cima das matérias, do certo e do errado. Enfim, nós em Rio de Janeiro estamos juntos sempre, né? Eu achei linda, eu acho que é uma ótima opção para as noivas que vão casar, olhar em revista para ver vestidos, escolher o estilista que vai fazer o seu vestido. Então, eu acho que tem várias dicas, além de vestir de outras coisas profissionais que trabalham com esse mercado, eu acho bacana para quem vai casar e quer escolher tudo do casamento. Acho super importante a gente ter veículos que farem exclusivamente, que explorem esse mercado de eventos, porque a gente está precisando do mercado de eventos ser valorizado através de veículos próprios. Então, eu gosto muitíssimo, eu tenho vários clientes que chegam até o Lagedo através da Noiva de Rio de Janeiro, fazem menção claramente à Noiva de Rio de Janeiro e até o título, acho que é um título muito feliz, né? Porque a Noiva Carioca, ela se identifica com as propostas de eventos do Rio de Janeiro. Então, eu acho fantástico que seja primeiro um veículo destinado a esse mercado de eventos, e o mercado de eventos do Rio. Eu acho que a coluna está cada dia mais legal, eu me esforço muito para fazer uma coluna que a noiva consiga tirar alguma coisa daquilo, né? Ter alguma dica dentro daquilo que eu estou falando. Enfim, eu adoro a revista, sempre que eu posso eu ajudo, eu indico, eu escrevo na minha comunidade do Orkut, eu bicho a camisa, eu sou noiva de Jardim do Futebol Clube. É uma revista que é completa, ela tem entrevista, ela tem reportagem, ela não tem só foto de casamento, ela não tem só ficha técnica, ela tem a opinião da noiva, que é o mais importante, que é o que a noiva quer ouvir. Quer saber quem é que fez o cabelo, por que foi bom, quem foi o cerimonial, isso é o mais importante para a noiva, é isso que ela quer saber, a opinião de uma outra noiva. Eu só tenho elogio, não tenho nada para falar, além dos elogios. Eu só tenho elogio, não tenho nada para falar, além dos elogios. Eu só tenho elogio, não tenho nada para falar, além dos elogios.